A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui você ainda vai fazer também, né? Vou Vai 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 A hora é essa, eu vou me acabar Eu vou sair na sexta, só volto na quarta, descendo a chular Diga quem sou, hoje eu sou fã de bola, ou, ou, ou E uma peça vou pregar Quero saber se adivinhas quem está por trás dessa marca Se você for adivinha, com certeza um prêmio você vai ganhar Bate bola, bate o pé, tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui, se for bicha, fica aí Bate bola, bate o pé, tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui Se for bicha, fica aí É show, é show, muita alegria Vem pra folia com a gente zoar Ora, vem, vista a sua fantasia Pois chegou o dia de se acabar Já dizia o poeta, amor Oh, você sabe o como é Pois quem não gosta de samba É ruim da cabeça, doente do pé Pode crer que é que não vestiu, bate bola Só pode ser doido, não gostar Pode crer que não vestiu, não gostar Vou pegar minha bandeira e meu infante de mão É só a linha tão luxo É que chega, é o teu pão Popei a minha bandeira e meu infante de mão É só a linha tão luxo É que chega, é o teu pão Bate bola, bate o pé, tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui Se for bicha, fica aí Bate bola, bate o pé Tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui Se for bicha, fica aí Vai começar Vai começar a festa A hora é essa E o povo é acabar Eu vou sair na sexta Só volto na quarta Dizendo a pro ar Diga quem sou Hoje eu tô mais fofo E uma peça vou pegar Quero saber se é de mim As quem está por trás Dessa máscara Se adivinhar Se você for adivinha Acontecer dá um prêmio Você vai ganhar Bate bola, bate o pé Tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui Se for bicha, fica aí Bate bola, bate o pé Tira a roupa da mulher Se for homem, vem aqui Se for bicha, fica aí É show, é show Muita alegria Vem pra punir A pra gente zoar Ora, vem e vista Sua fantasia Pois chegou o dia De se acabar Já dizia o poeta Amor, você sabe como é Pois quem não gosta de samba É a moita cabeça Doente do pé Quem não me estima De bola Não pode ser tudo Onde eu gostar de mulher Vou pegar minha bandeira E ver o enfeite de mão É sombrinha